Tu crê em revelação e profecia? Tu crê nisso? Se tu crê, fica até o final desse vídeo. Eu tenho algo do céu para te entregar. Eu vejo malas, muitas malas. E eu vejo também roupas, muitas roupas espalhadas em cima de uma cama. Eu vejo uma pessoa que começa a dobrar, organizar essas roupas dentro de uma mala. E o Espírito do Senhor me fala imediatamente ao meu coração, trazendo a interpretação para passar para você que ficou até agora aqui nesse vídeo. Eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu vejo algo da sua vida que irá mudar. Não é viagem. O Espírito de Deus está dizendo, não é viagem. É organização. Eu vou organizar três áreas. Três áreas que precisam ser organizadas na vida dessa pessoa. Uma das primeiras áreas que haverá organização, que está em uma desordem total, é a sua vida financeira. A sua vida financeira irá se organizar. E por esses dias, você terá um sinal de que Deus fala, Deus cumpre e Deus vela pela tua palavra. Ele vai te dar um sinal por esses dias e esse sinal será como Ele falou e Ele vai cumprir. A sua vida financeira será organizada. Essa é a primeira área. A segunda área. A segunda área será a sua vida sentimental. Há uma desordem total. Uma bagunça. Uma bagunça que o inimigo causou. Está dizendo o Espírito Santo de Deus. E essa desordem, essa bagunça, gerou sofrimento, gerou humilhação e até mesmo dor. A sua vida sentimental será organizada pelo Senhor. Deus vai te dar direção. Existem algumas escolhas, decisões que você tomou, que levou você a sofrer muito na área sentimental. O Senhor vai te direcionar para que a sua vida sentimental venha se organizar. A terceira área. Já vai recebendo. Curte esse vídeo. Comenta. Eu tomo posse e compartilha. A terceira área que será organizada é a sua vida espiritual. Eu vejo também uma desordem total na tua vida espiritual. A forma com que você orava, você já não ora mais. Você já não lê mais a palavra do Senhor. Você já não tem a mesma fé que você tinha antes. Antes que você perca a tua fé, o Senhor vai te trazer um renovo espiritual, levando você lá no primeiro amor. Você vai passar a orar mais. Você vai passar a ler mais a Bíblia. E a sua vida espiritual será organizada pelo Senhor. Tu crê nisso? Escreva nos comentários. Curte esse vídeo. E compartilha. Deus abençoe. 6 7 3 7 8